Em eleições 2022, veja os preparativos do TRE para o segundo turno que ocorre no próximo domingo. Polícia elucida sequestro ocorrido em Caçador e prende dois homens e apreende uma adolescente, todos envolvidos no crime. Nossos repórteres mostram o impacto do novo marco legal para o setor de games. No esporte, Havaí encara o Cuiabá fora de casa para se manter vivo na luta contra o rebaixamento. E ainda, Joinville se prepara para a edição 2022 da Festa das Flores. Está no ar, o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá Alma, boa noite pra você. O Band Cidade começa com informações ao vivo nesta quinta-feira. Vai ter proibição de tráfego no Morro da Lagoa, aqui na capital, para caminhões. Quem tem as informações agora pra gente é o repórter Ronaldo Penido, que está no local e tem os detalhes. Ronaldo, muito boa noite pra você. Pra que tipo de caminhão vale essa proibição e qual foi o motivo? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Essa restrição se deve aos acidentes que ocorreram recentemente aqui na SC404, no trecho do Morro da Lagoa, que liga ao centro da cidade, a Lagoa da Conceição. A partir de agora, serão proibidos caminhões com 31 toneladas. Vai ser proibido de passar por este trecho. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade restringiu o peso e o comprimento de veículos na SC404, no trecho do Morro da Lagoa. Nos próximos dias, serão instaladas placas ao longo da rodovia, sinalizando a nova regra. A partir da colocação, há um prazo de 30 dias para aplicação de penalidades a quem descumprir estas regras. A decisão foi tomada a partir de um pedido da Polícia Militar Rodoviária, após dois acidentes que ocorreram neste ano, envolvendo o tombamento de veículos pesados na via, que, como vocês podem ver, é íngreme e sinuosa. No dia 10 de outubro, um caminhão tombou na subida do Morro da Lagoa, em Florianópolis, e interditou totalmente a rodovia. A carreta, carregada com telhas, derrapou na subida próximo ao mirante, bem próximo aqui do local onde nós estamos, perdeu a tração na pista molhada, os freios, e acabou colidindo com o barranco, o que causou o tombamento. A carga acabou espalhada na via, na SC-401, e, na ocasião, a pista ficou interditada por quase 10 horas. Tudo isso pesou para que a Polícia Militar Rodoviária fizesse este pedido, que foi acatado, que foi atendido pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Voltamos ao estúdio do Bande Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma ótima noite para você. E agora, aqui no Bande Cidade, eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. No próximo domingo, ocorre o segundo turno da eleição para presidente da República e para governador em 12 estados do país, Santa Catarina, entre eles. Mas até cada cidadão ir para a urna e registrar o voto, um trabalho forte tem que ser feito. Quatro dias do segundo turno das eleições gerais, Os tribunais regionais eleitorais de todo o país estão nos preparativos finais para segurar a integridade das urnas eletrônicas, a segurança do pleito e a comodidade dos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a participar. No próximo dia 30, da escolha do presidente da República e dos governadores, que estarão à frente de 12 estados, onde haverá o segundo turno. Neste sábado, que seria uma semana, oito dias antes da eleição, segundo turno, nós configuramos as urnas, ou seja, inserimos todos os dados, as mídias, tanto dos candidatos como dos eleitores, para que elas já estejam prontas para nas oito horas do dia 30 de outubro funcionando normalmente. Outra medida necessária é o treinamento de mesários e, por sua vez, os eleitores se questionam sobre justificativa de voto e o local e horário de votação. Quem não votou no primeiro turno, se foi a primeira ausência do eleitor, não tem problema algum, ele vai conseguir efetuar o voto no segundo. No entanto, se eles já tinham duas ausências, o título dele será cancelado. Então, seria interessante ele fazer a justificativa ou no cartório ou através do site do TSE. Dois homens foram presos e uma adolescente foi apreendida. Isso foi em Caçador, no oeste do estado. Os três são acusados de sequestrar uma mulher na cidade e exigiram um resgate de mais de 200 mil reais. O trio foi preso por policiais da Divisão de Investigação Criminal de Caçador por volta das sete horas da noite desta quarta-feira. Os dois homens e a adolescente estavam em um segundo veículo, usado no sequestro. O primeiro carro utilizado pelos criminosos foi localizado abandonado. O delegado responsável pelas investigações falou a respeito do caso. Os sequestradores chegaram a pedir 200 mil reais de resgate para libertarem a vítima. Ontem, por volta das 12h30, nós fomos procurados pelo marido da vítima, uma mulher que teria saído do seu emprego, num hospital aqui na cidade, por volta do meio-dia, a hora que ela bate o ponto. E ela tinha o costume de chegar em casa por volta da meia-dia e dez, e ela não tinha chegado até aquele momento. E o marido estranhou, porque ele recebeu uma mensagem no celular dele, do celular dela, do telefone dela, informando que ela tinha sido sequestrada e que os sequestradores queriam 200 mil reais para libertá-la. Os três foram levados para a delegacia e confessaram o crime. Os homens foram encaminhados para o presídio regional de Caçador e a adolescente aguarda por decisão judicial. Policiais civis deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na capital do Estado. Teve também a apreensão de 60 quilos de maconha em Biguaçu, região metropolitana de Florianópolis, e de cédulas falsas em Criciúma. Detalhes agora para você. Em Florianópolis, policiais da Delegacia de Combate às Drogas da capital cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, no bairro Sambaqui, no norte da ilha. Os alvos eram suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação apreendeu maconha, dinheiro do tráfico, dois carros de luxo e uma motocicleta. Mais de 40 policiais civis participaram da ação. Em Biguaçu, na Grande Florianópolis, policiais rodoviários federais apreenderam 60 quilos de maconha. O entorpecente estava no porta-malas de um carro com placas de Florianópolis abordado pelos policiais por volta das 8 horas da noite de ontem. Os dois ocupantes do veículo, ambos com 25 anos de idade, presos em flagrante, confessaram que seriam pagos para levar a droga do Paraná para a capital catarinense. A Polícia Federal e os Correios identificaram duas correspondências com suspeita de conterem cédulas falsas no sul do estado. Após acompanhamento da entrega, os policiais prenderam duas pessoas e apreenderam 60 cédulas falsas de R$ 50. As apreensões ocorreram em Balneário Gaivota e em Criciúma. Nos dois casos, os envolvidos foram presos pelo crime de moeda falsa, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Golpistas têm utilizado a segunda via de faturas de energia elétrica da Celesc para aplicar golpes em Santa Catarina. Os detalhes agora com a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. Esses golpes têm crescido aqui em Santa Catarina, já aconteceram em várias regiões do estado. Os consumidores, os clientes da Celesc, têm recebido e-mails, se passando pela empresa e fazendo pedido de pagamento, fazendo a cobrança de faturas falsas. A incidência desses golpes tem chamado a atenção da empresa, que emitiu um alerta para conscientizar a população. Os consumidores têm buscado a segunda via da fatura através dos sites de pesquisa. E os criminosos estão utilizando um anúncio patrocinado que, ao consumidor fazer o clique nesse link, ele está sendo direcionado para uma página semelhante à da Celesc, mas ela é uma página maliciosa, onde essa pessoa está conseguindo captar os dados do consumidor, ele gera uma fatura com o Pix e o consumidor paga achando que está fazendo a quitação com as faturas de energia elétrica da da Celesc. É bom que o pessoal de casa fique ligado e atento a esse tipo de golpe, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. Logo mais depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouquinho tem o Jornal da Bande. Aqui estão os destaques de hoje. Passageiros vivem terror em avião que pegou tempestade entre o Chile e o Paraguai e pousou no Brasil. Desemprego cai no terceiro trimestre para menor taxa em sete anos. Uma cena impressionante. Moradora vê criança pendurada na janela e salva a menina que caiu do terceiro andar. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, às 7h20. A gente te espera. Estamos de volta. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em análise no Senado Federal o novo marco legal dos games no Brasil. A proposta desburocratiza o setor e facilita a importação e também a comercialização de componentes eletrônicos. Um mercado em crescimento e com inúmeras oportunidades. O setor de games vive a expectativa pela aprovação de um projeto que vai destravar o mercado. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados foi enviado na semana passada para apreciação no Senado. Para especialistas, se aprovado, o projeto vai reduzir custos dos jogos eletrônicos, dando maior competitividade à indústria de tecnologia brasileira. Também está prevista a desvinculação dos games dos jogos de azar. A gente sempre foi tratado como o jogo de caça-níquel e agora tem uma desvinculação total e muda todo o processo de tributação, apoio, tudo isso vai mudar agora no nosso setor. O projeto é de grande importância para a desburocratização do setor. Caso aprovada, a nova lei vai incentivar a importação, a fabricação e a comercialização de jogos eletrônicos no país. A proposta surge em um momento que o mercado está aquecido. O Brasil ocupa o décimo terceiro lugar no consumo de jogos eletrônicos, um mercado que movimenta um bilhão e meio de dólares por ano. A indústria de games brasileira enfrenta desafios, como a falta de profissionais qualificados e os custos elevados de produção. A capital catarinense conta com um estúdio de animação com tecnologia de primeiro mundo. Localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, o espaço é um dos mais modernos do país e permite gravações em 3D e com tecnologia do metaverso. Os jogos eletrônicos também podem ser usados no ambiente escolar, como incentivo para que estudantes das mais diferentes áreas tenham acesso à tecnologia. Então nós temos um curso de graduação em animação, um curso de mestrado e doutorado em design, que tem duas linhas de pesquisa, que é gestão em mídias, ambas permeadas pela tecnologia. Então, hoje a UFSC está fomentando isso aí. Entidades empresariais de Joinville estão preocupadas com a baixa representatividade da região em Brasília a partir de fevereiro do ano que vem. Os empresários temem, inclusive, a redução de recursos para a infraestrutura. Segundo o Conselho das Entidades Empresariais de Joinville, a preocupação veio após a região eleger três deputados estaduais e um deputado federal. A entidade manifestava, desde agosto, preocupação com o alto número de candidaturas de Joinville para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, o que poderia causar dispersão de votos e redução das chances. O Conselho também manifestou preocupação com a alta abstenção na região. O impacto da baixa representatividade, principalmente em Brasília, é uma preocupação das entidades que projetam uma redução nos repasses do governo federal, principalmente para a infraestrutura. Infelizmente, nós perdemos dois representantes na Câmara dos Deputados. Nós já tínhamos essa preocupação, porque com a grande quantidade de candidatos haveria uma dispersão de votos. Só um deputado federal representa menos recursos para a infraestrutura, para a saúde e para a educação. O único deputado federal eleito por Joinville, Zé Trovão, do PL, garante que vai trabalhar para que não haja redução de repasses, principalmente em conjunto com a bancada catarinense. Joinville perde, por ser uma cidade tão grande, como um único deputado. Eu vou ter que trabalhar arduamente para trazer os recursos para cá e pedir que os outros deputados que também fizeram votos dentro de Joinville nos ajudem trazendo as emendas aqui para a nossa cidade. Uma área de alta pressão no litoral sul do país, associada à formação de um cavado, que é o oposto, baixa pressão. São esses os dois sistemas que influenciam o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Detalhes agora na Previsão do Tempo. A sexta-feira vai ter variação de nuvens em Santa Catarina, com chuva isolada no decorrer da tarde e da noite. Não se descarta a chance de temporais localizados com queda de granizo. As temperaturas vão estar amenas no estado. Na capital, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Itajaí, variação entre 20 e 25. Em Lages, mínima de 13 e máxima de 25. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Sete horas e sete minutos. Passadinho agora no portal tvbv.com.br para os destaques do momento. Olha só. Destaque aqui na tela para você. Capital define limite de toneladas para tráfego de veículos. Você viu agora há pouco a informação aqui no Bande Cidade. Tem também no alto aqui do vídeo as colunas do Paulo Chagas e do Robson Rexigel. Os colunistas do portal tvbv.com.br. Alunos de Joinville sobem ao palco e mostram muito talento. Tem também a Copa do Mundo. Arena Ginga chega a Florianópolis. Estes e muitos outros destaques. Tem também a licença maternidade. Período começa a contar a partir da alta hospitalar. Tudo isso e muito mais você tem acessando a partir do QR Code que está na sua tela. Você escaneia com o seu smartphone e fica muito bem informado no tvbv.com.br. Estamos de volta com o Bande Cidade para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. É o primeiro dos cinco jogos que faltam para o time escapar do rebaixamento. É o destaque do esporte de hoje. Hoje é dia de leão em campo. E o Havaí quer que a partida de hoje contra o Cuiabá seja uma virada de chave. Quer voltar a vencer depois de seis derrotas seguidas. Que culminou na saída do técnico Lisca com menos de dois meses de trabalho. O Cuiabá é um adversário direto na disputa pela permanência. Uma vitória hoje faz com que o time que agora está sendo comandado por Fabrício Bento e Marquinhos volte à briga. Sabemos que não vai ser fácil, mas acreditamos muito que a gente possa ir em busca dessa vitória diante do Cuiabá. Os dois times vivem situações parecidas no campeonato. O Dourado vem de um jejum de cinco rodadas sem vencer. E se o Havaí é um dos piores visitantes da Série A, o Cuiabá é um dos piores mandantes. Nos 16 jogos disputados na Arena Pantanal, Cuiabá venceu apenas quatro, empatou sete e perdeu cinco. É nisso que o Havaí vai se apoiar para voltar a vencer no Brasileirão? Se a gente tem a possibilidade, matematicamente, a gente vai acreditar, se esforçar e fazer o nosso melhor em busca das vitórias. Para conseguir o triunfo, o Havaí vai ter mudanças. Bressan, Cortes, Guerreiro e Potker estão no Departamento Médico. Além deles, quem fica fora também é o goleiro Vladimir, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem retorna de suspensão é o volante Eduardo. E o Cuiabá também vai para o confronto com o desfalques. Joaquim Denilson e Davidson todos suspensos pelo terceiro amarelo. O confronto que pode reviver o Leão da Ilha na Série A é hoje, às oito horas da noite, na Arena Pantanal. Uma escola de Florianópolis já identificou pelo menos 20 alunos com as chamadas altas habilidades. São os também conhecidos superdotados. O trabalho de profissionais da psicologia e da educação tem mudado a vida desses estudantes. Criatividade e altas habilidades. A escola básica Intendente Aricomédios da Silva desenvolveu uma ação para estimular estudantes que possuem talentos diferentes. Aquela criança que se interessa por temas específicos ou mesmo aquela que mostra ter habilidades não convencionais ganham a atenção especial dos professores. Davi é um deles. Ele chegou a um ano na escola com indicativos de autismo, só que, na verdade, possuía altas habilidades. No futuro, eu quero virar cientista ou programador. A educação especial já é uma modalidade de ensino incentivada pela Política Nacional de Educação da Perspectiva Inclusiva, desenvolvida em 2008. Mas o diferencial é que a ação foi adotada pela escola municipal como base de ensino. Assim, o local está preparado para receber crianças de todas as idades que possuem autismo, deficiência intelectual ou, mais recente, superdotagem. São aquelas pessoas que têm três características fundamentais, né? Elas têm um alto índice de criatividades, têm um envolvimento muito forte com as atividades e elas têm habilidades acima da média. Depois, elas sim, elas podem ainda estar engajadas em alguma múltipla inteligência. As ações da escola capacitaram os profissionais de educação e apuraram os olhares para crianças com altas habilidades. Assim, essas características que fazem do estudante único podem ser identificadas em sala de aula, como foi o caso da Isabela e do Lourenço. Eu tenho focado numa parte da astronomia e na matemática. O legal é que essa escola também, né? Ela faz esses clubes além do xadrez, tem o clube de matemática, o clube de astronomia. Algumas dessas atividades podem, inclusive, ajudar crianças com ansiedade ou mesmo depressão, como foi o caso da Isabela, de 12 anos. Por mais que eu não tenha nada a ver com vôlei e o meu futuro, eu quero ser advogada, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de advogar e eu sei bastante de leis e coisas assim, porque eu me interesso bastante. Mas se engana quem acredita que alunos superdotados precisam ser superinteligentes. Com certeza, ela não precisa ser boa em tudo. Ela está liberada desse estigma. Isso é um mito. Hoje, mais de 20 estudantes já foram identificados com altas habilidades na instituição e outros 55 estão em processo de triagem. Esse método é aplicado em conjunto com profissionais da psicologia que complementam a análise. Os testes de QI não precisam ser desconsiderados. Eles podem servir como um complemento à identificação, mas eles avaliam apenas algumas áreas, lógico, matemática, linguística, espacial, mas como fica a área musical, a área artística, como fica a questão dos esportes da área psicomotora. A escola pretende desenvolver esse projeto tornando o método cada vez mais inclusivo e abrangente. O objetivo é fazer com que toda criança, mesmo aquela que se sinta deslocada, seja acolhida no ambiente escolar. Entre os dias 15 e 20 de novembro, os apaixonados por flores vão poder se encantar com o lançamento da Festa das Flores em Joinville, no norte do estado. Os detalhes agora para você na reportagem. Joinville é conhecida como cidade da dança, cidade das bicicletas, cidade dos príncipes, mas se tem uma forma charmosa que Joinville é conhecida é como cidade das flores. Isso não somente nacionalmente, mas também internacionalmente. Em comemoração a isso, está de volta, após dois anos de paralisação, a mais charmosa de todas as festas, a Festa das Flores. O tema Juntos Outra Vez remete ao reencontro do público com a beleza da festa. Resgata também a lembrança de outras edições, além do desejo de reviver as experiências proporcionadas por este, que é o evento mais tradicional e também popular da cidade. Todo o paisagismo é assinado por Silvio Paruker, arquiteto e urbanista, que já foi responsável pelo paisagismo em outras três edições do evento. A grande novidade, eu posso colocar, que seria o curso das águas, a gente vai fazer um eixo central no pavilhão, em que você vai ter uma sequência de processos da água escorrendo, seria desde cascata d'água, até espelho d'água, até chafarizes, então é mais ou menos um grande eixo que vai nortear a exposição. O evento também contará com ampla programação cultural, praça gastronômica, mercado de plantas e feira multissetorial. Entrando no clima da festa, toda a cidade está se preparando para receber os visitantes e amantes das flores. É uma grande alegria perceber que a Expoville vai abrir as portas novamente, que o público, tanto de Joinville como de todo o estado de Santa Catarina, porque vem gente de todos os lugares e de outros estados também, vão poder novamente visitar essa festa, que é uma grande vitrine, né? Quando você entra na Festa das Flores, é uma explosão de cores, de aromas, de beleza, de cuidado, de capricho, e é uma festa que o Joinville sabe fazer muito bem. Então, é um momento de muita alegria a gente poder viver novamente essa festa de forma presencial. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Mais informações de Santa Catarina você confere meio-dia amanhã no Jogo Aberto SC, em meio-dia e vinte no SC Acontece. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri